Jogo contra o Wolfsburg Eu acho que vocês já viram os resultados dos jogos anteriores Acho que não vou mostrar não, deixa pra lá Vamos lá pra partida logo Bom que isso aqui é só fase de grupo mesmo e a gente já avança tudo de uma vez O plano de jogo Escala o time aí Ih Messi, caraca, de Suárez e Messi, galera Acho que vou botar ele pra jogar não Vou botar o Pedro Suárez, mano Vamos botar quem no lugar do Suárez? Munir? Ah, vai munir mesmo Deixar aqui o Messi no lugar do Douglas Suárez no lugar do Douglas Suárez no lugar do Douglas Montoya Tá, o que eu vou fazer mesmo é... Tá, substituição é automática, botar flexível Flexível, mano Ok, bota substituição automática que não precisa ficar dando pausa e tal Bora lá pro partido, mano Olá e um bom bem-vindos a todos no mundo Nós deveríamos estar no caminho muito brevemente E os jogadores vão estar com nós em qualquer momento Será que vai ser difícil, mano? O Jim Beglin tem me convidado para oferecer sua experiência Bem, obrigado por isso, Peter Eu estou mais do que pronto para ir aqui É isso aí, vão aquecer aí A partida vai ser tensa, mano Parece que vai ser mais difícil que contra o Arsenal, mano A partida vai ser mais difícil que contra o Arsenal E assim, o somo distintivo do UEFA Champions League anthem É isso aí, vamos lá Nemarco era pra ser o último, não é mais? Então, as duas linha de apaixonada Vai escalação Uma passada Para poder continuar Nós vamos lá E aí E aí E aí Nossa sinal da gente deve ser o saco né mano Olha o vieirinho ali O Shirley velho Eu sabia que o Shirley tava aí Beleza E aí Sergio Busquets Ministro aqui Vamos lá Tim, vamos passar, vamos passar Aftit Sergio Busquets Neymar Calma, é isso Estão rodando, rodando Deixar espaço, deixar espaço Ih rapaz Bem mole Boa Pega, pega gente, pega Que mole foi esse mano Você é louco Nossa Opa Nossa Opa 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 E aí Boa Não Não, amor Aftit Nossa, gente, vocês estão ficando loucos, hein? Bora lá. Neymar. Que isso, Munir, não atrapalha, rapaz. Apagou minha jogada, mano. Luiz Cristavo. Boa. Vai embora, vai embora. Aí, Pedro. Ah, estou aqui muito forte. Que vacilo meu, hein? Pegou. Neymar. Chutou. Ah, demorou muito. Nossa. Não deram chance. Vieirinha. Tem essa não, rapaz. Bom, é onde ele quer. Boa. Rakitic. Teto. E é Iniesta. Iniesta. Nossa, ainda não prendi ele do lado de frente, de frente aqui, cara. Fico mais seguro. Que vírus o que, rapaz? Sai daqui. Tá. Bora lá. Ligar na lógica. Está desligada. Sai, rapaz. Que vírus o que, rapaz? Que vírus o que, rapaz? Vai. Ah, sobrou com o Daniel, o Neymar. Que isso, mano? Masquerão não caiu sozinha. Corre, masquerão. Ah, já? Nossa, já. Aí embaixo, lá embaixo. Boa. Vai, Neymar. Uff. Mulher, quer dizer. Nossa, tô confundindo tudo. Foi tudo sobre a qualidade da entrega. E... Eles virem sem nada. Bom, pelo menos eles estão dominando o jogo, né? Quanto o Arsenal foi diferente. Eles estavam dominando o jogo, mas eles... Estavam melhor, né? Aqui, quem está melhor, ele está com mais forte bola. Se alguém está romper o bloco, agora vai ser um bom tempo. O que importa é o resultado final, galera. Vamos lá. Nossa, o que é isso? Ah! Ah, Neymar está. Ah, não deu. Não tem espaço, cara. Vamos lá. Vamos lá. Daniel Alves. Não, isso não é o que ele quer. Nossa. Nossa, esse antivírus está enchendo o saco, hein, galera. Ah, é isso aí, galera. Primeiro tempo. Na hora de bom aí, aconteceu. Mas a gente está dominando o jogo. 65% de posse de bola. Agora sim, o Barcelona está se tornando o Barcelona Real, mano. Isso aí. Agora eu vi grande vantagem. E vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Ah! E cada vez que eu soube esse aparelho de baixo, eu perco o frame, cara. Aí atrapalha muito. Enchei o saco, já, mano. Não tem um antivírus. Não tem um antivírus. E agora eu não sei quem entrou aqui no computador que está... Sim. Copitando assim desse jeito. Vamos lá. Ah, a Neymar ficou parada. Sai, antivírus, mano. Que lixo. Caralho, está enchendo o saco esse negócio de antivírus, mano. Vou fechar ou vai? Isso é na moral, mano. Ah, mano. Não acredito. Pega. Aí, mano. Faz alguma coisa, mano. Pra o cara. Ah? Ah, preciso ter mandado um no alto, cara. Putz. Vai embora. A Neymar. Nossa. Nossa. Passa essa letra que ele mandou, mano? Ah, quero ver. Replay, por favor. Tem bastante energia no futebol. Você não esperava. Apenas agora. Passe de letra, cara. Nunca tinha visto ele fazer isso. Da hora. Olha o cara chorando aqui. Ah, já tive já, Pedro. Pedro. Ah, mano. Pedro. Pedro! Pega, gente. Nossa, vamos empatar esse jogo aqui não, hein. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Barcelona. Não tem feito uma substituição ainda. É uma longa passada. Quem vai fazer isso? Vai para a parede aí e vambora. Neymar... Neymar quase não fez nada. Faz ferro. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Iniesta. De Bruyne. Luiz Castano. Agora o que está acontecendo? Pegue a bola. Aff... Meu Deus, o que está acontecendo? Boa. Muito forte, velho. Não creio, mano. O que está acontecendo? Vai, vai, vai. Boa, Pedro. Nossa, esse é um golaço, mano. Ele empurrou todos. Por que não foi, mano? Substituição. Saiu Muni. Messi, caraca. Que apelação, hein? O que está acontecendo? Para a gente mesmo, hein, Diego? Se vê que ele está com uma seta ruim, vai fazer muita diferença. O Daniel é alvo cansado, então, o jogo. Beleza. Tocou a formaçãozinha ali. Putz, pediu de bater na mão dele. mal... tocou. Bala, vou ver. Tocou o Epis. Beto, 잠깐만. Não aguenta mais não, mano. Mark Barton. Acabou de entrar. Que isso, mano? Vai, mano. Nossa. Boa. Tira daí, rapaz. Ah, não. Fala sério. Tira daí, mano. Boa. Última chance. Vamos embora, filhote. Vai, Messi. Ah, cara. Vou te correr mais. Eu não acredito, cara. Ah, mano. Acabou já. Pô, cara. Não acredito, velho. Dei mole. E ter seguido sozinho. Soubesse que o Messi não correr mais... Mais do que os zagueiros. Mas tá bom, tá bom. Empate tá bom, cara. Sabia que esse jogo ia ser mais difícil que eu conto o Arsenal, cara. Tinha falado já no início. Eu não acredito que ele ganhou muito do jogo, cara. E o Ronaldo ainda, né? O que eu falei? O Ronaldo vai encher o saco. Ele ganhou o melhor jogador. Eu não acredito que ele ganhou muito do jogo. Um dia. 1x0. Sevilla e ganhando o Benfica de 1x0. Manchester City, pez do Nadia de 1x0. Bahia e Munique Resultado magrinho Contra o Lyon 1x0 Liverpool Últime genérico 4x1 Zainz Basel 1x1 Gent Real Madrid Nossa só isso 1x0 PSV Dynamo Kiev 2x0 Brasil Roma 0x0 Juventus Borussia Monchengladbach 0x0 E Masterunatis Langer Bleak 1x0 Pro Manchester Beleza Vamos ver aí Como é que ficou E Asuna Passado pra trás Tá certo Ah é porque ele ganhou o lugar E perdeu pra gente Tá certo Bom galera Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Comentem a frequência Dessa série Quanto vocês querem Estou me divertindo Jogando isso aqui Vai ser maneiro Vou trazer pra vocês Isso aqui Beleza Bom mas não é isso aí Não esqueça de conferir Os canais parceiros Na descrição Se você não é inscrito No canal Se inscreva Redes sociais Tá na descrição Também É isso aí Não esqueça de conferir Não esqueça de conferir Não esqueça de conferir